Música Estamos de volta, o Café com TV traz agora novidades em maquinários para o produtor rural. Para isso nós fomos até São Sebastião do Paraíso e olha, os equipamentos que vimos são diferenciais para o dia a dia no campo. O ano de 2023 está só começando, mas já já tem as feiras agrícolas. Uma das mais importantes direcionadas ao cafeicultor é a Femagre, que acontece no dia 8 de fevereiro. E é claro que a AWZ Magnas, uma das marcas mais importantes do setor, já confirmou presença. Por isso, para contar todos os detalhes dessas novidades que estão por vir, estou aqui com o meu amigo Antônio Marques. O Kim, como é conhecido carinhosamente por todos aqui do município de São Sebastião do Paraíso. E olha, não faltam novidades. Kim, durante a Femagre, uma das maiores feiras de cafeicultura do Brasil, conforme eu já disse, vai ter lançamento aí? Exatamente. Esse ano não será diferente. A AWZ está com dois lançamentos muito importantes na parte de varreção, de recolhimento. Depois de muitos testes no campo, justamente com os cafeicultores, desenvolvemos duas novas máquinas, que é a Aranha Arábica Cunilon e a Gafanhoto Arábica Cunilon. A Aranha Arábica Cunilon possui duas turbinas. É uma máquina que faz um serviço espetacular. E o Gafanhoto Arábica Cunilon possui sistemas de limpeza aprimorados. Uma bica de jogo, além da esteira que já tem, e uma turbina que faz a sucção do elevador antes de cair no reservatório. Então o café fica extremamente limpo. A Gafanhoto Arábica Cunilon é a máquina que veio para revolucionar, mais uma vez, o sistema de recolhimento de café. Ela possui três sistemas de limpeza, uma esteira, a bica de jogo e uma turbina de sucção do elevador antes do café cair no reservatório. Isso aí vai trazer um benefício muito grande ao cafeicultor, principalmente na classificação do café. Agora, quanto à manutenção dessas duas máquinas que vão ser lançadas aí na Femagre, né? Elas têm a mesma facilidade das máquinas que já estão no mercado, Kim? Sim, tem, tem sim. As máquinas são muito duráveis, todo mundo gosta delas por conta desse motivo aí. Mas a gente sabe que o trabalho das máquinas no campo, com poeira e tudo, exige uma manutenção, exige troca de peças. Por isso, a AWZ estendeu para JMZ peças agrícolas, que vai também estar na Femagre. Os estantes são juntinhos um com o outro lá, então o cafeicultor pode fazer a aquisição de peças e manutenção em troca de café lá na Femagre. E a JMZ, ela vai trabalhar com peças de reposição da AWZ também, Kim? Isso, vai sim. A JMZ é uma extensão da AWZ Máquinas, é uma autorizada da AWZ Máquinas, tem peças das garanha e gafanhoto e também peças para tratores de todas as marcas, máquinas, imprimentos, o que precisar, a JMZ tem. E o mais bacana, conhecer a AWZ na Femagre e sair de máquina nova, né? Exatamente, esse é o grande propósito, o convite aos nossos parceiros, aos nossos clientes, aos nossos amigos, para participar da Femagre e no nosso estande, tanto da AWZ Máquinas, quanto da JMZ. Se ele quiser sair de máquina nova, está tranquilo e também fazer sua manutenção preventiva das máquinas, está tudo muito fácil. Realmente, a AWZ está com muitas novidades para esse ano. Então, a gente se vê na Femagre, produtor. Chegou a hora das curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. O café é uma planta da família das rubiáceas e, do ponto de vista comercial, duas são as espécies principais, o coffe arábica e o coffe canéfora, mais conhecido mundialmente como café robusta. O arábica é originário da Etiópia. O robusta tem suas origens em torno da região do Congo. O arábica é cultivado em altitudes variando entre 800 e 2 mil metros. Os robustas suportam temperaturas mais elevadas e são produzidos em altitude abaixo de 900 metros. O teor de cafeína dos robustas é quase o dobro em relação aos arábicas, que apresentam grãos maiores e mais ovalados. As bebidas feitas com arábica são mais refinadas e saborosas. Os robustas precisam dos arábicas para formar os blends, as misturas. Por isso, os 100% arábicas são mais valorizados e apreciados no mercado. Pode-se dizer que o arábica é o grão nobre da família. Os robustas são o primo de qualidade inferior. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura. E a seguir, produtores investem em novidades e buscam atualização no agronegócio. Eu volto já. Música Música Música